Fala aí pessoal, forte abraço a cada um de vocês Olha, essa passada por aqui é para fazer um convite para vocês Vocês que já nos conhecem há um tempão Que nos acompanham em todas as nossas iniciativas Essa semana e semana que vem serão 12 dias da 49ª edição da Vila Lourdes A edição é a Creation E nós vamos estar lá no Centro de Convivência da Este E na Academia Stand da UEA Então, você que tem interesse, né? Já pensou alguma vez em participar da Vila Lourdes E não vem aqui no campus porque é longe pra caramba É ali no Centro de Convivência do Setor Norte, da UFAM Então, está aí uma oportunidade bacana Porque essa oportunidade é uma oportunidade diferente É uma super edição, serão 12 dias Bem ali na UEA Naquele espaço depois do Amazonas Shopping Frente ali ao Evo Dourado E você, é claro, é nosso convidado, beleza? Então, a gente fica muito feliz Uma parceria que deu certo Nossos amigos da UEA, o Paulo E o novo diretor que está lá conosco também Em breve vai assumir Assume agora, se não me engano, dia 1º E as coisas vão acontecendo aos pouquinhos Então, você é nosso convidado E a gente tem uma satisfação enorme De convidar vocês para estarem conosco Então, a partir de hoje 12 dias Conta aí 12 dias Para que você possa estar conosco Nessa edição especial É a edição Creation A 49ª Então, você já sabe Serão 12 dias de muita festa Jogos de tabuleiro E claro, eu sempre gosto de destacar Que nada é feito Se não for feito para vocês Então, vocês são os nossos convidados E a gente vem aqui Para fazer esse convite E dizer Vem para cá Vem jogar Porque vale muito a pena E você vai se divertir E nós Teremos uma satisfação enorme Em receber vocês Beleza? Forte abraço a todos Gratidão Dias melhores virão Até mais